Fala meus amigos, tudo jóia? Hoje, fim de semana, é dia de aquisições, né? Então, hoje nesse vídeo aqui a gente vai ter bastante aquisições e também vou explicar porque que eu tava sumido, ó. Eu e Raquel casamos novamente, né? Só que agora no religioso. E como que é casar na pandemia? É tudo caro, gente. A nossa festa de casamento foi adiada umas 4, 5 vezes, né? Sei lá. Foi um monte de vezes, aí a gente conseguiu casar agora e deu tudo certo, graças a Deus. Então o canal vai voltar ao normal, tá? Primeira aquisição que a gente tá fazendo aqui após o casamento. Então vamos lá, gente, vamos pra essa aquisição aí. Eu vou lá pra Osasco. Ai, que longe, cara, que longe. Eu vou lá pra Osasco. Osasco! Bora aqui. Bora, Raquel. Bora. E antes de ir lá, eu tenho que fazer as postagens. Quero agradecer a todos aí que estão comprando, tá? E crescendo suas coleções comigo. Eu faço postagem aqui no ponto de coleta. Eu estou fazendo aqui no Java, super indico, meu amigo aí. E ele também vende games, tá? E aqui eu faço as postagens e a gente sempre posta por transportadora. Agora a gente tá fazendo por transportadora. E o envio é bem mais rápido. Os caras entregam a fim de semana. São diferenciados, beleza? Trazendo o melhor pra vocês aí sempre. Parei no Java aqui pra poder postar as minhas coisas e já fiz umas aquisições já. Esse aqui que é o meu amigo Java, o dono da loja, beleza? Beleza, só. Então, ó, precisar de manutenção, ele que faz as manutenções pra mim. Ele que vende algumas coisas pra mim revender também. E também ele é um ponto de coleta pras transportadoras, né? Várias transportadoras aí, beleza? Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o WhatsApp dele aí na descrição, beleza? É só entrar em contato. Fala que eu divulguei aí, eu que recomendo aí, beleza? Falou, gente, vamos lá pra caçada lá agora. Lá de Osasco. Ai, meu Deus do céu. Osasco. Chegamos, gente. Um forte abraço aí pra galera de Osasco, hein? Bom, já conseguimos aqui os itens, já guardei aqui as coisas no carro. Gostaria de agradecer o Danilo aí pela oportunidade, segunda vez que a gente faz negócio. Obrigado aí, Danilo. Deixas abençoe. Amei. E agora, uma grande viagem pra Itacoa de novo, né, Raquel? A Raquel tá ali com frio. Esse foi o resultado das aquisições, tá? Vou mostrar pra vocês agora em detalhes. Tem esse da InaVision aqui. E esse é muito bom que ele aceita os dois sistemas de cartuchos do NES, né? Quem não sabe, o InaVision é um clone do Nintendinho. Tá aqui mais um outro clone de Nintendinho. Esse aqui é o Turbo Game. Também ele aceita os dois sistemas de cartuchos do NES. Tá aqui, ó. 60 e 72 pinos. Tá aqui embalado. Todo bonitinho. Acompanha o controle original. O controle original dele parece o do Mega, só que ele é ponta cabeça, né? Muito legal, né, gente? Agora aqui, um Super Nintendo Classic Edition. Esse aqui é aquele pequenininho, né? Original da Nintendo, tá? E com os dois controles. Ó, que show de bola. Ele já acompanha alguns jogos instalados nele. Aqui atrás aqui tem os jogos. Tem vídeo mais detalhado aí no canal dele, caso vocês queiram algo mais detalhado, tá? Eu tenho um outro Mini aqui também, ó. Um Sega Genesis. Esse é a primeira vez que eu pego aqui no canal. Show de bola, ó. Tem vários jogos na memória também. É um produto original, tá? Aí, ó. Sega Genesis. Olha que maneiro, ó. Aqui abre, ó. Mas não tem caixa pra cartucho. Aqui abre. Tem a saída também pro Sega CD, tá? Mas não tem nada aqui. Isso é bem legal. É uma réplica perfeita que os caras fizeram. Esse Mini aqui, ele é mais bonitinho do que o Mini do Super Nintendo, né? Que show de bola. Tem aqui também um Sega Saturn. Tava meio sumido, né? De mercado. Sega Saturn aí. Tem até a tampinha aqui de trás, que a galera costuma comer. Ó, já tem um jogo original aí. De futebol. Os cabos aqui, ó. O controle original. Tem também aqui, ó. Um Super Nintendo. Um Super Nintendo aí. Em bom estado. Só o console. Vieram aqui alguns jogos de Play 2. Esses daqui, ó. Estão lacrados. Siphon Filter. Medalha de Honra. FIFA World Cup 2002. PES 2010. Harry Potter. Sonic. E Star Wars Battlefront. Também aqui, ó. Um cartuchinho. Que andou subindo muito de preço. Um Zelda. Ocarina of Time. Aqui, um... Esse daqui é o Mega Drive. Aquele 2017. Relançamento da Tectoy, tá? Tá conservadinho aí, ó. Tem os seus acessórios também. E manual. Tem aqui um Playstation 2. Tem um controle réplica. E um original. Playstation 2 Fat. Bem conservado. Bem bonito. Show de bola, hein. Também tem a tampinha aqui, ó. A expansion Bay. E... Funcionando certinho, tá? Agora, temos aqui uma lista de jogos de Wii U. Ó. Esse daqui que faz parte do kit, ó. O Star Fox. Esse aqui ainda tá lacrado. Que faz parte desse kit. E vamos lá. Avengers. Mario Kart 8. Call of Duty Black Ops. Nintendo Land. Tanki. Esse aqui eu nunca vi, não. Skylanders. E... Meu preferido. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Beleza, gente? Então, esse aqui foi o lote adquirido aí nessa correria. Todos esses itens vão pra negócio, tá? Então, se você se interessou em algum deles, quer crescer essa coleção, me chama no Instagram ou WhatsApp que está aí na descrição, tá bom? E vamos crescer a coleção, gente. Pisando de games, só dá um toque, beleza? Até os próximos vídeos. Não percam as lives de vinda. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube. Beleza? Guardo vocês lá. Tchau.